É informar que o Rafael não veio porque ele está operado, inclusive, né? E aí ele pediu para que eu lê esse poema dele. Atalho Tudo era um lugar onde Precisava esticar o tempo Para ficar livre no azul Caminhava no trigo dos dias Às vezes Era preciso angular Mas o rumo do sol O da lua Carregava no bolso Uma bússola infantil Para não se perder Na neve Nos sentidos Eu não sou tão bom quanto Camila e Júlia Mas eu acho que já Aplausos Aplausos